Vamos lá um pouquinho galera Não pode Fica assado Mais um pouquinho de BR aí galera Estamos quase de uma pessoa Falta um pouquinho a toa Divisa de Rio Tinto O Mamanguá Bem na divisa Quase lá Estamos a 40 minutos Da praia de Tambaú Um pouquinho de uma pessoa Vamos lá E a pista continua no Tabetão Entrei pra vir Também a gente prova também Esse pavimento asfártico aqui De concreto é O pavimento de concreto é outra coisa Agora com asfalto né De concreto Esse ano eu peguei pouco Isso é por uma pista Na Paraíba teve um peixe que eu peguei Vindo pra caramba Mais acessou Um pontzinho E Por dia seguinte E os séculos Mais um pouquinho da vinhagem. Natal retorno. Uma pessoa se siga em frente. Projeto de peixe boi, barra rio de malvado. Essa aqui não tinha bastante. Ela ficou tão amarela. Olha que reta, hein? Aqui. Aqui, a gente está... Vamos... Vem. Vem. Vai pela direita aqui com o pessoal. É brava. Os amantes da esquerda. A gente não fala na esquerda, não sai nem a pau. Vai pra direita. Vai pra direita. Vem. Vai pra direita. Boa noite. O bebê, quando sacudasse, ele vira bem, é de hoje, dele vira essa bilhacinha. Vamos agenciar aqui, e voltar aqui no Ford 140. Pronto, a velocidade. Tomás, que tá me vendo. Tangenciei, e já estou com fome. Vou tangenciar de novo, porque precisa reduzir. Ó, baixa bonita BR, mais um pouco da BR, só no Paraibana, hein? Tem que ver que dá mais um distante de ar. É, bem... A 101 é tudo assim, é, Eduardo, a 101 é boa, que é assim, a 116 é muito assim. Já por ela também, porque está a viagem. Os gatelos todos gostam da 116, quase tudo. E eu, o Routinho, a gente gosta da 101. Os Gonçalves também gostavam da 101, mas pulou. A 116. O Routinho, o Alexandre, ele também gosta da 116. O Wilson, ele vai pra 101, mas ele se enfira da 116. Aí, a 116 tem 140, por hora, pro automático. E se você se sentar, é bom para ele chegar. Vamos lá. Tô gravando com o celular, hein, galera? O suportezinho de retrovisor interno. A venda no mercado livre. R$35,00. Tem um GoPro lá em casa, mas só uso pra moto. Quase seja. O cara gosta de dar o celular, porque tem uma boa resolução. O celular de ótima resolução, então... Meto no 4K, hein, ó. O carro aqui, você viu que aqui é muito, muito carro, hein? Esse aqui é pra estabilidade curva. Teve igual não, hein? Um C4, um Cactus, 1.6, THP. É, um C4, sim. Um motor, um câmbio que azou muito bem. O carro tem uma excelente aerodinâmica, né? E o carro na curva, sacanagem. Rola. Eu fiz curva 140, 150. Mamãe, 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 mamãe. Oi, amor. Tentei livre. Cuidado, cuide. Perdei ele. Ai, é verdade. Então, o carro é 140, 150, 160. Faz curva com a gente agora. Papai, papai, papai. Oi, Arthur. Quando a gente ir apontando, você pode ir lá na casa do outro. Pode. Pode. Para eu e minha mãe ir lá na casa do outro. Pode. Pode. Eita, a câmera me deu uma... Você sabe? Você sabe, já? Já. Já, você sabe, já. Quando foi lá, já tá com o sapo. Não, né? Volta. É, quando a gente ir vendo. Vamos nessa, galera. Formiginha forte, o carro sobe sem sentir, ó. Estamos quatro adultos, uma criança, cachorrinha e bagagem pra quatro adultos, uma criança e bagagem pra cachorrinha também. Fizemos com o frete na Natal, né? Mas sobrou muita coisa, só você. Veja, tá cheio de raliquezinha na bala, tá com peso absurdo. Mas tô aqui na subida, ó. 120, muita forte. Automático, ó. Retomada dele, ó. Subidinha forte, ó. Gostei. Ele vai sair. João Pessoa, assim, em frente. Caô aí, ó. Caô a Shell. Tô andando um pouquinho mais forte, porque ele tá fome. A gente tava em pipa agora, saímos de Natal, né? Porta Negra, passamos em pipa. E queremos almoçar. Vamos almoçar em João Pessoa. Tão baú ali. Tão andando um pouquinho mais forte. A gente tá vendo o vídeo aí, galera. O vídeo vai ser... A gente tá com família. O vídeo vai ser no e pro em. Tão vindo. Não tô fazendo edição nenhuma. Zero edição. E são quatro, um carro, uma criança. O que sai aqui é pra fora. Do vídeo. Que eu não tô editando nada. Nem vendo os vídeos. Porque eu não sei mais. Eu comprei memória na Include, né? Mas é que pra tocar aqui e tal, acaba fora as fotos. Que eu tenho tirado nele. Que eu tenho que esvaziar, né? Boto os vídeos pro ar direto. Agora com o tempo, depois eu vou pegar os vídeos no YouTube e vou editando eles, né? Mas por enquanto, só as filmagens mesmo no YouTube, ó. Saiu alguns palavrão aí. Que normal. Porra, por cinco e quarenta, tem uma vama empurrando. E essa aqui é andar. Assim, quem quer andar, fica na esquerda. Quem não queima pra direita, volta pra esquerda e vai embora. E agora a subida forte, hein? E agora a subida forte, hein? É isso aí, pessoal. Que um pouquinho eu vou voltar, hein?